Qual que é a importância para o Brasil do B11 entrar agora no segundo semestre? Bom, é extremamente importante por vários motivos. O primeiro é que o Brasil espera o B11, de acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, deveria começar em 1º de junho. Então, uma vez que houve, por motivos devidamente justificados, uma necessidade de um adiamento, a sociedade brasileira merece uma resposta de que esse adiamento, que foi devidamente explicado por uma necessidade, mas se limite apenas aos prazos requeridos para a elucidação das dúvidas que motivaram esse adiamento e não prazos adicionais injustificáveis. Os prazos adicionais seriam injustificáveis porque, primeiro, o Brasil está importando derivados fósseis do exterior ao tempo que está deixando capacidades produtivas, não apenas de matérias-primas, como também da indústria, ociosas. Segundo, de que a previsibilidade que foi suprida por uma lei que já determinou uma trajetória até o ano 2023, precisando até o mês de março, para início até o B15, numa progressão gradual, ano a ano, de B mais 1 sobre o ano anterior, Tudo isso ficaria perdendo credibilidade se a demora não for estritamente a necessária, justificadamente, para resolver os problemas que apareceram pelo caminho. E esses problemas já ficaram equacionados através de uma reunião que ocorreu em 24 de abril passado, com a participação de todos os agentes vinculados ao programa e liderada pelo Ministério da Minas e Energia e também com participação da ANP, são as duas grandes autoridades do Executivo e da Agência Reguladora que atuam nas diretrizes do programa. Então, uma vez que esse pacto, digamos assim, público-privado, que deu conforto para o prosseguimento da trajetória para o B11, através de medidas objetivas, inclusive foram listadas e lidas pelo Ministro hoje, na nossa cerimônia, demonstram cabalmente que todos estamos empenhados em que a previsibilidade não seja afetada, não se veja afetada. Daí que eu entendo que a melhor forma de reafirmar isso é fazer o mais brevemente possível o restabelecimento da agenda interrompida. Isso poderia ser tanto no próximo leilão, o L67, que vai reger o abastecimento em julho e agosto, ou, no pior dos casos, no L68, para setembro e outubro. Os detalhes é que dirão, mas se for fora dessas alternativas, realmente a credibilidade se veria afetada. Como que a entrada do B11, ela pode ajudar o Brasil agora nesse contexto que tem de uma possibilidade, talvez uma nova greve dos caminhoneiros, enfim, desse aumento do preço do diesel? Bom, essa pergunta também é extremamente importante. Tem aspectos imediatos que se situam na redução das importações e também nas melhoras macroeconômicas que resultam da produção de biocombustíveis, como também nos imediatos, porque a disponibilização de biodiesel a preços em algumas regiões até inferiores ao custo do oleodiesel regional, realmente contribui de sobremaneira para, digamos, contribuir a uma atitude serena de todas as partes, todos os atores, partes que todas têm razões, mas que o país está inserido no meio desses conflitos. Então, é necessário que prevaleça uma solução que atenda principalmente, em primeiro lugar, ao país. Não seria razoável pelas consequências observadas na última vez que aconteceu o problema de greves nas estradas pelos caminhoneiros. As consequências disso foram extremamente prejudiciais ao país e à sociedade brasileira, especialmente a população mais pobre, reduziram drasticamente o produto interno bruto da época, com impacto próximo de, ou superior a 1% a menos o PIB. Então, seria uma insanidade total deixar incorrer uma situação repetitiva desse desastre que aconteceu um ano atrás, ou aproximadamente um ano atrás, que se repetisse mais uma vez, principalmente no começo de governo. Então, a contribuição seria desastrosa. Daí que qualquer contribuição razoável, como é razoável o uso do biodiesel no país, substituindo a diesel fóssil poluidor de fonte importada, até mesmo porque o Brasil não tem capacidade de refino, nem terá nos próximos anos para atender à demanda interna de diesel. Então, essas soluções razoáveis, provenientes de todos os participantes desse conflito, é um exemplo de razoabilidade e de construtividade. Seguindo essas iniciativas, poderá-se evitar medidas extremas que vão prejudicar inexoravelmente a sociedade brasileira, em especial a população mais pobre. Tem casos muito lembrados pelas pessoas dos custos absolutamente exorbitantes, como da cebola, do temate, porque a greve dos caminhoneiros, além de paralisar, também obstruía o fluxo dos bens nas estradas. Essas coisas não deveriam se repetir. Acredito que o Bocenso deve prevalecer, mas, naturalmente, as atividades de liderança são de responsabilidade principalmente do governo e também das classes empresariais e, de outra forma, classes dirigentes, com todas as suas responsabilidades, digamos assim, sobre o conjunto da população. Então, esse exemplo da razoabilidade, da serenidade na condução do problema não pode abrir mão de um exemplo tão gritante como a reposição da agenda do biodiesel.